E aí Marcia, o que você vai fazer hoje aqui na Brasil paraquedismo? Olha só, olha só na minha cara, viu? Porque eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas por isso já acontece. Eu sou a Adriana e vou jogar aqui a... Marcia! Marcia, acabei de esquecer, você deu um problema de memória. Eu tenho que entender o manual do paraquedas toda vez. Sério, com você ser bonzinho comigo. Pode deixar, você. E aí, vamos saltar? Vamos, né? Vamos de bastão, né? Bora lá Marcia. Aí ó, a câmera vai tá aqui, eu vou bater na tua mão. Pode abrir os braços. Isso, olha pra câmera, manda beijo, tchau. Beleza? Certo. Vamos lá? Pronto. Aí ó, passou no curso também, eu vou jogar agora. Já bateu a cabeça já? Beleza, vamos lá! Olha esse tremio! Olha esse tremio! Vai! 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 Por enquanto eu tô calma, entendeu? Até subir eu tô calma! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Só olhei, para mais ou menos. Mais ou menos. Só um pouquinho. Olha lá. Vamos ver que é novo. Vamos pegar um. 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 Meu, agora não tem jeito. Vamos pegar um. Vamos pegar um. Vamos pegar um. Caralho. Desce mais seu óculos aqui. Eu estava tranquila até agora. É meu pai, viu? Olha aí. Vamos pegar um. É minha filha, viu? É minha filha. Eu acho que é 커� fiquinha. Vamos pegar um. Ele é um. É uma rayada por praia. É uma rayada por cá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal